Música Isso, bora brincar? Ai amiga, bem que eu queria, só que agora vou no chá de fralda com a minha mãe Chá de fralda? O que é isso? Eu não sei, eu também nunca fui, só sei que tem que levar um pacote de fralda E o que as mulheres fazem lá? Já falei que não sei, mas acho que as mulheres levam fralda, colocam dentro de uma panela, misturam e fazem um chá Cruzes! Até que não me importo muito, porque a minha mãe falou que depois do chá tem muitas gulazinhas para comer Tomara que a panela seja pequena, né Duda? É, mas se o chá já é de fralda, as gulazinhas são de quê? Eu não tinha pensado nisso antes Vai comer cocô, lá 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 Vai comer cocô, lá 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 Tchau, tchau! Tchau.